Two bullets, mano, eu vejo como se eu fosse a arma e eles fossem as balas, saca? E é incrível, mano, como só com duas balas a gente consegue fazer um barulho gigantesco, saca? Meu irmão, amassadou. Fala. BIT! Tá boladão, Viga? Tô meio puto, né, mano? A gente foi dormir seis horas da manhã. Mas como? É pelos trabalhos, pelos redes, então vale a pena. Tudo bem. É, cara, meio tuxique, né, papai? Cartezinho no pescoço. Agora sim, me grava que eu tô comido. É, cara. É, é dia normal, né? Parando aí pela Bleach. E aí, cara, não estamos tranquilos, estamos devendo nada. Já é normal no Rio de Janeiro. Sabe por que mais é preto, né, gente? Sabe como é que é, né? A... Yeah. Deixa a etiqueta mesmo aqui, gente. Mano, a gente tava filmando na hora. Mano, a gente tava filmando. O carro é o maior pedu de maconha. Mano, eu não sei. Aí eu vi que ali tá... Uma aglomeração. Eu vi que os carros tavam parando. Os carros não ficam parados ali, tá ligado? Eu falei, mano, acho que é... Acho que é bem tarde. O moleque ficar acendendo o carro assim, ó. Pra fumaça sair, tá ligado? Eu falei, foda, eu... O moleque tá pagando ele pra fazer a porra da nossa segurança. Quero ver jogar o balão na Bunch. Caralho. Opa, devagar, papai. Os graves foram fáceis, o hi-hash foi fáceis. Mas, assim, o que eu não imaginava era escolher um atabaque, tá ligado? Tchau, 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 tchau.